O Partido dos Trabalhadores, o PT e o deputado Alexandre Frota levaram bem a sério a autoproclamação de José de Abreu, presidente do Brasil. Fala galerinha, muita gente levou na brincadeira o Twitter ou os Twitter do ator global José de Abreu se autoproclamando presidente do Brasil na última segunda-feira. Ele fez uma referência a Juan Guaidó que se autoproclamou presidente da Venezuela e que vários países já aceitaram ele como presidente. Ele quis ironizar como petista, como esquerdista a situação da Venezuela, mas para alguns parlamentares brasileiros parece que não foi tão brincadeira assim. Tanto é que muita gente nas redes sociais levou também a história a sério. Ao que parece, alguns parlamentares compraram a ideia do ator após o anúncio do golpe. O global foi reconhecido como presidente nessa última terça-feira pelo líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e pelo ex-deputado Vadamos, do PT do Rio de Janeiro. E também o deputado ex-ator pornô Alexandre Frota aí queria levar para o Congresso, discursar no Congresso contra o ator. Muita gente nas redes sociais se dividiu entre o assunto, ele disse que se assumisse o poder, soltaria, exigiria que Lula estivesse solto. E os parlamentares disseram que se ele fosse resolver a situação com a Venezuela, ele tem bem mais diplomacia que Bolsonaro e que os militares do Brasil, estava tudo resolvido facilmente. Bom, a história ainda rende nas redes sociais, tem muita gente ainda comentando esse assunto. E aí, você levou na brincadeira? Você levou a sério? Você gosta do José de Apreu? Achou que ele exagerou na brincadeira? Sim ou não? Deixe seu recado, bloco social.